Deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Deputada e o deputado façam seu registro. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei 152-2019, no primeiro turno, do qual foi designado como relatora a deputada... Deputada Celise. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Projeto de Lei nº 4880, barra 2017, em primeiro turno, que institui a política estadual de atenção às gestantes puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Eu estou designando, redistribuindo, na ausência da relatora, eu redistribuo a matéria à deputada Rosângela e indago a deputada, se está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidenta. Estou em condições. Com a palavra a deputada Rosângela Reis. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 4.880, de 2017, de autoria da deputada Marília Campos. Projeto de Lei nº 4.880, de 2017, objetivo é instituir a política estadual de atenção às gestantes puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, distribuída inicialmente às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. A matéria foi posteriormente distribuída em virtude de requerimento à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Analisada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as emendas nº 1 a 3, que apresentou. As comissões de Saúde e do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social manifestaram-se pela aprovação do projeto com as emendas apresentadas pela primeira comissão. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 22, do Regimento Interno. O projeto de lei em análise visa instituir a política estadual de atenção a gestantes, puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e riscos social e pessoal, com vistas a garantir a esse público o atendimento integral, compartilhado e intersetorial nas redes de saúde e socioassistencial. A análise da proposição em comento, tendo também em foco as considerações das comissões temáticas precedentes, nos impõe agora, sob a perspectiva de direitos das mulheres, a convicção da relevância e da oportunidade do projeto de lei. Importa registrar que o projeto visa contribuir para a proteção das mães e de seus filhos recém-nascidos sob a perspectiva garantista de direito, especialmente em situações que envolvem mães, usuárias de drogas e com outras formas de vulnerabilidade pessoal ou social, preservando-se, em especial, o direito à convivência familiar. Essa casa tem acompanhado, desde 2014, os debates havidos em torno da proteção integral dos direitos das mães e de seus filhos recém-nascidos, somando-se aos esforços pela mitigação dos casos de acolhimento compulsório dos bebês, especialmente quando não restarem devidamente constatados a violência ou o abandono material dessas crianças. Recentemente, esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, agora permanente, realizou nova audiência pública, na data de 3 de 10 de 2019, para debater a questão. Nessa ocasião, os participantes reiteraram várias preocupações, mesmo após a suspensão da citada portaria nº 3, de 2016, com alto índice de adoção de bebês de até 12 meses de idade, o número demasiadamente baixo de conselhos tutelares no Estado, em que pese seu papel crucial de articulador da política de proteção da criança e do adolescente, as poucas opções de amparo e acolhimento institucional para famílias, entre outros problemas. Essa conjuntura reforça a necessidade do aprimoramento e da integração das ações redirecionadas a esse público, especialmente nas áreas de saúde e de proteção social, como pretende a proposição sob análise. Em paralelo, futura norma com esse escopo contribuirá para nortear instituições e serviços com atuação na política de proteção a crianças e adolescentes e dirimir em contrapartida eventuais entendimentos destoantes. Por fim, ao emitirmos este parecer favorável, reiteramos nosso entendimento sobre a relevância da matéria e ratificamos expressamente toda a atuação verificada no âmbito do Parlamento Mineiro nos últimos cinco anos, também por meio das comissões extraordinárias de mulheres, que funcionaram de 2015 a 2018. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 4.880 de 2017, com as emendas nº 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidenta. Deputada Rosângela, agradecê-la por esse parecer favorável. Na verdade, esse projeto de lei, que é de minha autoria, ele vem como consequência de uma intervenção que a Comissão de Mulheres fez para defender o direito das mulheres e para defender também o direito das crianças. porque o que acontecia é que as crianças que estavam tendo seus filhos e filhas em maternidades públicas, acionadas pela maternidade, acionado o Conselho Tutelar pela maternidade, esse bebê era, na maioria das vezes, retirado das suas mães e encaminhado para abrigos. E muitas das vezes, essas crianças eram adotadas por outras famílias. E tudo isso baseado, na minha opinião, por uma visão que eu diria preconceituosa de mulheres pobres, de mulheres negras, de mulheres que, às vezes, utilizavam drogas ou álcool, e que, além dessa condição de pobreza e de vulnerabilidade, ainda ficavam mais fragilizadas por essa postura do Conselho Tutelar, que encaminhava, em nome da defesa dos direitos da criança, encaminhava essas crianças para os abrigos. Nós não só fizemos vários debates aqui, mas também fomos ao Tribunal de Justiça para reivindicar que esse regulamento que dava respaldo às maternidades e também ao Conselho Tutelar, essa normativa, ela caiu, mas, ainda assim, continuamos com problemas menores, em menor escala, mas, ainda assim, continuamos com problemas. Nós visitamos também os abrigos, vários abrigos onde as crianças são encaminhadas, abrigos que são conveniados pela Prefeitura de Belo Horizonte com as entidades que fazem esse tipo de trabalho, e verificamos que esses abrigos são muito bem remunerados pela Prefeitura para abrigar essas crianças. Enfim, quando a gente faz a lei, também resultado desse trabalho, mas mais do que isso, é no sentido de garantir direitos, garantir o direito das crianças e garantir o direito das mulheres que são mães nas maternidades públicas, não só de Belo Horizonte, mas essa é a situação que tem sido recorrente em várias cidades do Estado e também de outros Estados. Então, eu queria agradecê-la pelo parecer, que nos ajuda a proteger os direitos das mulheres e das crianças. Obrigada. Eu passo a presidência para o deputado Irineu, que, como projeto é de minha autoria, eu peço ao deputado que encaminhe a votação. Obrigado, deputada Marília. Vamos, então, proceder à votação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados e os deputados, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência, deputada Marília Campos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação em plenário. Requerimento 4013-2019, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado Desenvolvimento Social, pedido de providências para analisar a viabilidade e a oportunidade de implantação de uma casa de apoio à mulher em situação de violência no município de Turmalina, tendo em vista o crescimento dos índices de violências contra as mulheres, em particular na região intermediária de Teófilo Otônio, que carece substancialmente de serviços e equipamentos direcionados a essa finalidade. Em votação, requerimento. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4049, turno único. Requer que seja encaminhada à Polícia Militar. Pedido de providências para a criação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica em Itaubim, na região intermediária de Teófilo Otônio, a fim de que os atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica sejam realizados de forma mais humanizada, oferecendo-se o suporte necessário para que saiam da situação de violência em que se encontram. Em votação, requerimento. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 4084, 2019. Requer que seja encaminhada à Polícia Civil, pedido de providência para a criação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, município de Itaubim, para atender os casos de violência contra a mulher nas micro-regiões do Médio e Baixo Jequeteonha. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas concordam e permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Tem mais algum? Passa a terceira fase da aula do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. A deputada Andréa de Jesus, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o Encontro Nacional das Mulheres Quilombolas, a ser realizada em maio de 2020. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento é a deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação do atendimento das seguradas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, tendo em vista o direito ao tratamento humanizado, passando pelo pré-natal, parto e pós-parto, de forma que seja assegurada a segurança e cuidados necessários da gestante, da criança, do parceiro e da família. Em votação, requerimento. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à direção do trabalho, ao deputado professor Irineu, para a votação de proposição da minha autoria. Com a palavra, deputada Marília Campos, poder fazer a leitura do requerimento. As deputadas, deputada Marília Campos, deputada Leninha, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao diretor do Hospital Municipal de Januária, pedido de informação sobre as denúncias de violência obstétrica feitas pela Cáritas Brasileira Regional de Minas Gerais e pelo Centro de Referência em Direitos Humanos Norte, sediado em Montes Claros, conforme o relato, fotos anexas. Em votação, requerimento. Sim. Em votação, requerimento. Os deputados e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento, a deputada que subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, pedido de informação sobre a viabilidade de ampliação do atendimento do CIN de passe no espaço cidadania para mães ou responsáveis de filhos com deficiência. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. aos deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo à presidência a deputada Marília Campos. Antes de passar a fase final, eu queria fazer dois convites. O primeiro, nós teremos, deputada Elineu, deputada Rosângela e todos que nos assistem, nós vamos fazer uma audiência com convidados para discutir o programa Programando o Sonho Delas, que é um programa de capacitação que está sendo implementado pela Prefeitura de Belo Horizonte, que eu julgo da maior importância, porque é um programa, em primeiro lugar, que faz uma análise das demandas do mercado para capacitação. Segundo, é um programa que está sendo implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que reflete, na minha opinião, um compromisso, não apenas da coordenadoria das mulheres, do desenvolvimento social, mas um compromisso de governo para a promoção da igualdade entre homens e mulheres, criando, dessa forma, mais oportunidades. Então, a audiência será feita no dia 5 do 12, quinta-feira agora, às... às 9 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa. E o outro convite é que, finalmente, o concurso de redação, realizado pela Secretaria da Educação em parceria com a Comissão de Mulheres, já divulga o nome dos vencedores. O primeiro vencedor, o Daniel Paulo Fonseca Dornelas, de Caratinga, deputado Irineu. Pois é, pode ser parente. A Beatriz Caira, de Cláudio, de Divinópolis. Cláudio, de Divinópolis. Cláudio, Cláudio Divinópolis. A superintendência é Divinópolis. Ah, tá. Então, ela é de Cláudio, a superintendência é Divinópolis. É também família? Bom, a Bianca Cruz, de BH, a Tália Braga, de Carangola, e a Maísa de Oliveira, de Justinópolis, Ribeirão das Neves. Lembrando que as escolas serão premiadas, através de emenda parlamentar, que eu destinei, em primeiro lugar, de R$ 500 mil, em segundo, R$ 300 mil, R$ 200 mil, depois R$ 100 mil, depois R$ 50 mil, e o Ministério Público vai presentear os vencedores e vencedoras com o computador para cada aluno. Então, tanto a escola recebe o estímulo, como também os meninos e meninas que foram vencedores. A audiência vai ser no dia 10 do 12, às 10 horas da manhã. Então, eu convido a todos que nos assistem e aos deputados e a deputada para estar presente nessa solenidade. Agradeço a presença do deputado Irineu e também da deputada Rosângela. Indago aos deputados se querem fazer uso da palavra. Não. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.